E agora a gente vai falar de trânsito. Em Maringá, o número de multas por uso de celular na direção quase dobrou no comparativo do primeiro semestre deste ano com o do ano passado. Uma situação que preocupa, porque coloca em risco muita gente. Em poucos minutos, vários flagrantes. No semáforo, durante aquele tempinho parado ou dirigindo mesmo. Já chegou a dar aquela olhadinha no celular rapidinha para ver se tinha uma mensagem? Já. Já sim, não vou negar não. Não? Já, já. Dá aquela dispersada mesmo? Dá uma dispersada. Eu procuro não fazer. Mas às vezes, parar no semáforo, às vezes acaba acontecendo. O ato pode causar um grande estrago. O uso de aparelho eletrônico afeta a capacidade de direção do motorista. Tira a atenção. O correto quando a gente recebe uma mensagem ou uma ligação é que a gente pare totalmente o veículo para daí sim pegar o celular em mãos. Quem atende uma ligação ou responde mensagem durante o trânsito, quando está dirigindo, está cometendo uma infração gravíssima. Não chega a ser crime. Mas é uma infração. Prevista a multa de R$ 293,47 e sete pontos na CNH. Esquecer o celular quando entra dentro do carro. Coloca ele ali do lado, no porta-objetos, esqueça e só vai abri-lo quando chegar no seu destino. Ou se for uma coisa muito urgente, estacione o carro em local permitido e atenda o celular. A gente percebe muito bem, os agentes sempre relatam isso, que a pessoa está tão entretida conversando no celular que não percebe nem a presença do agente. Quando você está atrás de um motorista que está manuseando o celular, você percebe claramente que a condução dele não é boa, diminui demais a velocidade, o que prejudica a fluidez. E quando o semáforo abre, às vezes tem que buzinar para ele sair, porque ele está utilizando o celular também. No primeiro semestre de 2021, foram registradas 2.955 multas de flagrantes de motoristas usando o celular enquanto dirigem. No primeiro semestre deste ano, foram 5.196, quase o dobro do ano passado. O número assusta, inclusive o secretário de mobilidade urbana de Maringá. A gente não sabe explicar exatamente quais são os fatores que fazem o número de multas aumentar, porque o padrão de comportamento dos agentes é sempre o mesmo. O que muda é mais o comportamento do motorista. A gente percebeu que o número de notificações por uso do celular tem aumentado bastante. Isso é notório, quem sai na rua e vê que as pessoas estão sempre manuseando ou falando o celular. E tem motoristas que acreditam que usar o celular enquanto dirige é desnecessário. Primeiro que não há necessidade. Segundo, a segurança. Terceiro, porque se você vai responder alguma questão de familiar, nunca dá tempo para isso. Então, não há necessidade. É. Não. Mas já viu o pessoal quando para? Nossa, agora há pouco mesmo um rapaz foi dando sinal, cortou, estava com o celular na mão. Atrapalha o trânsito? Muito. Para não sofrer tentação de pegar o celular, colocar ele na bolsa, deixar ele de ladinho e também no modo avião. Aí as mensagens não chegam. Você está ali dirigindo e fala, ah, só vou dar uma olhadinha, é um segundo. Esse um segundo pode fazer a diferença num acidente de trânsito, você bater na traseira de um carro, você atropelar alguém, você bater de repente num motociclista que está ali passando ao seu lado. É um segundo, um segundo de distração. Ah, só vou mandar uma mensagem de voz. No que você pega para acionar, pronto, já pode ocorrer o acidente. Você viu o secretário falando que a pessoa está no celular, está tão distraída, que não percebe nem a presença do agente de trânsito. Aí depois recebe a multa e reclama. Aí quer recorrer. Não dá, não dá. Atenção total, o trânsito de Maringá é um trânsito movimentado, é um trânsito que estressa, apesar das ações que são feitas para tentar controlar, mas não adianta. A gente tem problema no nosso trânsito, isso é real. E o quanto a gente puder colaborar para diminuir esses problemas, melhor para mim, para a Roberta, para você, para todo mundo. Então, deixa o celular ali, não vamos atrapalhar o que já está atrapalhado demais. Liga depois, responde as mensagens depois.